Agora chegou a sua vez. Vem aí, a trajetória de Chico Jambalaya. Uma super comédia motivacional. Rir ainda é o melhor remédio. Foi pensando nisso que o ator e humorista Marco Aurélio idealizou o projeto A Trajetória de Chico Jambalaya. Por meio de atitudes inusitadas e observações pouco convencionais, o personagem vive um ambiente de hilaridade para o espectador. Lançando seus olhares com observações bem humoradas sobre a sociedade. O humorista caracterizado interage com a plateia no espetáculo, possibilitando aos espectadores excelentes gargalhadas em clima de autoestima elevada e uma grande motivação de vida. Em exibição, 16 de fevereiro. Sábado, 20 horas. Teatro Municipal Miguel Cury de Ourinhos. Convites limitados. Reserve seu ingresso online. Acesse bilheteriaexpress.com.br. A Trajetória de Chico Jambalaya. Chico Jambalaya! A Trajetória de Chico Jambalaya!